Me diz qual vai ser nossa loucura nesse final de semana Diz aí E a gente sempre fica planejando Mas acaba aqui na cama Eu gosto assim E deixo o carro na garagem Dispenso o restaurante Põe no grupo dos amigos que a gente não vai Eu te garanto que aqui no quarto a gente rende muito mais Bota reforço nessa cama Me ama, me usa Que hoje o bicho pega e corre o risco de quebrar Bota reforço nessa cama Me ama, me usa Que hoje o bicho pega e corre o risco de quebrar Não tem problema não Se ela quebrar a gente faz amor no chão Não tem problema não Se ela quebrar a gente faz amor no chão E me diz qual vai ser nossa loucura nesse final de semana Diz aí A gente sempre fica planejando Mas acaba aqui na cama Eu gosto assim Deixa o carro na garagem Dispenso o restaurante Põe no grupo dos amigos que a gente não vai Eu te garanto que aqui no quarto a gente rende muito mais Bota reforço nessa cama Me ama, me usa Que hoje o bicho pega e corre o risco de quebrar Bota reforço nessa cama Me ama, me usa Que hoje o bicho pega e corre o risco de quebrar Bota reforço nessa cama Me ama, me ama, me usa Que hoje o bicho pega e corre o risco de quebrar Não tem problema não Se ela quebrar a gente faz amor no chão Não tem problema não Não tem problema não Se ela quebrar a gente faz amor no chão Bota reforço nessa cama